Um, dois, três, e... Há tempos você não me liga Nem pra me dizer Como vai você? Nenhuma carta não manda Parece querer Seu bebida É a última vez que nós dois começamos Você falou por mim Eu tinha se apaixonado Seu coração tinha dor Mas você se lembrou Eu pergunto a você Como vai ficar o meio Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou brincar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo novo pra gente se amar Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou brincar Chega de sofrer Com certeza que sozinho eu não vou brincar Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O mundo mais Tenta imaginar Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esquece teu jeito meio louca Me faz feliz Chega de sofrer Que não é baby Que não é boi da vida Eu não me separo de você Eu não me separo de você Quem se agorbeiro se um dia me quiser Sina me gastei da eu vencer Fico com você Vivo com você Se não passei Eu não vou com a camisa 10 Fico 20 ouro da cabeça aos pés Fico com você Fico com você Fico com você Eu não me separo de você Não sei, não sei se eu obedeço Um dia que quiser Se na mesma cena eu vencer Fico com você Vivo com você Se não passei Eu não vou com a camisa 10 Fico com você Tudo da cabeça aos pés Fico com você 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 Você tem o meu amor Eu não sei o dia ou nem parou Pra ser pra ser Com o que eu tô Você tem que confiar Você sabe tudo Você é valor Fico com você Você tem o meu amor Pra ser pra ser Com o que eu tô Com o que eu tô Você tem o meu amor Com o que eu tô Eu não sei o que Eu tô Descansa só, amor, dia Um pouquinho de diúma Vou passar Um, dois, três, geral Calma, amor Um, dois, três Onde é melhor que tá de fora Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais uma coisa Vai descansar, geral 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3